Eu ganhei uma nova chance, de dar valor a vida, de valorizar a minha passagem O tempo que eu tenho aqui, eu renasci Eu renasci do mundo dos fantasmas, tive muita fé e um bom anjo da guarda Faltou meu ar como na asma, mas senti a mão da minha mãe pedindo voltar pra casa Voltei mais forte do que nunca pra abraçar essa chance Caí mas levantei, tô pronto pra revanche, eu demorei mas hoje posso compreender Então antes de julgar alguém, olhe-se no espelho e veja se você anda fazendo bem Eu vi meus manos caindo tio e pela primeira vez na vida não me preocupei com fio Eu quero ver alguém melhor que eu mesmo, será que você ainda sente esse sentimento? Ou cegues com as farpas contra quem tá crescendo? Se um sorriso te machuca, vem o que tá representando Pra agradecer e entender o que me tirou do abismo Por Deus! Pender uma nova chance, de ver uma nova chance Pra agradecer e entender o que me tirou do abismo Por Deus! Pender uma nova chance, de ver uma nova chance pra viver Todos tão levando o rap como um jogo de ilusão Eu sinto o rap bater na pulsação do meu coração Talvez eu seja um anjo caído, amago e fodido E pude voltar pra esse plano pra buscar a redenção Sou expert nas voltas por cima Pois eu acredito nas voltas da vida E eu já fiz maldade demais dos meus Deve ser por isso que o carro que eu tava bateu Quando o avião despeca, não tem ateu Os enfermeiros disseram que foi um milagre de Deus E eu respeito pra caralho isso Assim como me identifico com a história de Jesus Cristo Andei entre os enfermos, muleta, antibióticos Pro pouco, um estilhaço não cegou meus olhos Eu acordei e vi a luz entre ponto e pulso Sou mais um sobrevivente da fila do sul E não me agradecer e entender o que me tirou do abismo E ter uma nova chance, viver uma nova chance pra agradecer E entender o que me tirou do abismo E ter uma nova chance, viver uma nova chance pra viver A salvação está em seu nome e em quem crer Sei que muitas são as dúvidas, mas podes ver Que ele é quem liberta e quem salva Cancela a maldição e a sua casa Tem progresso Torna o teu amor No, no, no Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto